Esse aterrorismo é esse Vem xereca criminosa, que tá pra criminosa Hoje tu vai se mover, os amigos aqui do morro É que a xereca é subida e por que a xereca de novo É que a xereca é subida e por que a xereca de novo Isso é pique de vilão, moleque, é sensacional O que no palio da doze é só pique de imaginal O que no palio da doze é só pique de imaginal Nós tá com pau, nós tá com pau e tchau Nós tá com pau, tá com pau e tchau Nós tá com pau, tá com pau e tchau Nós tá com pau, tá com pau e tchau Nós tá com pau, tá com pau e tchau Vem xereca criminosa, que tá pra criminosa Hoje tu vai se mover, os amigos aqui do morro É que a xereca é subida e por que a xereca de novo É que a xereca é subida e por que a xereca de novo Vai poder, um dois jota, na base legal de bom Vai poder, um dois jota, na base legal de bom Isso é pique de vilão, moleque, é sensacional O que no palio da doze é só pique de imaginal O que no palio da doze é só pique de imaginal Nós tá com pau, nós tá com pau e tchau Nós tá com pau, tá com pau e tchau Nós tá com pau, tá com pau e tchau Nós tá com pau, tá com pau e tchau